Música Candidato Presidente José Ramos Orta, até tem, a torradia destino nação, minha se assiste direita processo com tazem de votos. Música Música E a Fátima Nessan, presidente do Partido CNRT, Caira Lassana Guzmão, continua a declarar, a torradia em mais em Timor-Leste e em Mundo Internacional, precisa líder, a Nessan José Ramos Orta. Música Música E a Bipengne, coordenador Partido Fretilin, no Kunto e a Município Manufai, declara apoio CNRT, hodifo votos, bacandidato Presidente da República, José Ramos Orta. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Jemen. Música